O quórum regimental declara aberta a presente sessão, convido o secretário-deputado Laércio Schuster para proceder à leitura das atas das três últimas sessões. Senhor presidente Júlio Garcia, colegas deputados, a todos que nos acompanham aqui no Parlamento catarinense, também através da TV Legislativa, a ata da 66ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 17 de julho de 2019. Presidência, deputado Júlio Garcia, secretarias, deputados Laércio Schuster, padre Preto Baldissera, Altair Silva e Nilson Berlanda. Às 9 horas do dia 17 do mês de julho do ano de 2019, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Altair Silva, terceiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovada. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, ocupar a tribuna os senhores deputados, Altair Silva, Sargento Lima, Moacir Sopelsa e a senhora deputada Paulinha. Ordem do dia, após ser discutida pelo senhor deputado Ivan Nates e pela senhora deputada Paulinha, foi aprovada pelo processo nominal em turno único a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição nº 001-2019, tendo a seguinte votação, 25 votos sim, 5 votos não e 3 abstenções. Após ser discutido pelos senhores deputados Bruno Souza, Márcio Machado, Jair Minotto e Milton Obos, foi aprovada pelo processo nominal em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição nº 006-2019, com emenda modificativa, tendo a seguinte votação, 33 votos sim, 2 votos não e 1 abstenção. Foi aprovado por maioria em turno único o projeto de resolução nº 006-2019, com emenda substitutiva global. Foi aprovado pelo processo nominal em primeiro turno o projeto de lei complementar nº 014-2019, com emenda aditiva, tendo a seguinte votação, 32 votos sim e sem qualquer voto contrário ou abstenção. Após serem discutidos pelos senhores deputados José Milton Schaeffer, Altair Silva, Mauro de Nadal, Maurício Scurdilac, Gessé Lopes, Coronel Mocelin, Valdir Cobalquini, Bruno Souza, Fabiano da Luz, Marcos Vieira, Nilson Berlanda, Milton Obos e pelas senhoras deputadas Luciane Carminati, Paulinho e Marlene Fengler, foram aprovados em turno único os projetos de lei nº 081-2019, com emenda substitutiva global 170-2019, bem como 174-2019, com emendas modificativas. Foi aprovado em turno único o projeto de lei nº 171-2019, com emenda modificativa. Foi aprovado em turno único, por maioria, com voto contrário do senhor deputado Bruno, o projeto de lei nº 027-2019, com emenda modificativa global. Foram aprovados em turno único os projetos de lei nº 091-120-2019. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 12 horas e 18 minutos. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Ata da 12ª sessão extraordinária da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 17 de julho de 2019. Presidência, deputado Júlio Garcia, secretarias, deputados Laércio Schuster, Padre Pedro Baldissera, Altair Silva e Nilson Berlanda. Às 12 horas e 18 minutos do dia 17 do mês de julho do ano de 2019, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia, foi aprovado pelo processo nominal, em segundo turno, o projeto de lei complementar nº 014-2019, com a emenda aditiva, tendo a seguinte votação, 37 votos sim e sem qualquer voto contrário ou abstenção. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 12 horas e 20 minutos. Para constar, eu, primeiro secretário, lavei a presente ata. Ata da 13ª sessão extraordinária da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 17 de julho de 2019. Presidência, deputado Júlio Garcia, secretarias, deputados Laércio Schuster, Padre Pedro Baldissera, Altair Silva e Nilson Berlanda, às 19 horas e 20 minutos do dia 17 do mês de julho do ano de 2019, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária, extraordinária, ordem do dia, foram aprovadas as redações finais exaradas ao projeto de resolução número 006 barra 2019, ao projeto de lei complementar número 014 barra 2019, bem como aos projetos de lei números 081, 170, 171, 174, 027, 091 e 120 barra 2019. Foram aprovados os pedidos de informação números 323 e 324 barra 2019. As moções números 338 e 339 barra 2019, bem como os requerimentos números 841 e 865 barra 2019. Igualmente, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 842 a 864 barra 2019 e comunicou o que encaminhará aos destinatários as indicações números 993 a 1000 barra 2019. Na sequência, o senhor presidente suspendeu a sessão a fim de que o senhor prefeito do município de Balneário Arroio do Silva, Juscelino da Silva Guimarães, fizesse uso da palavra para divulgar a 28ª Festa do Peixe. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia 6 de agosto, no horário regimental. Para constar, eu primeiro secretário, lavei a presente ata. Senhor presidente, essas são as três atas das sessões anteriores. Muito obrigado, deputado. As atas na forma do regimento estão aprovadas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro orador inscrito é o deputado Moacir Sopelsa. Tem a palavra por até 10 minutos. Antes, porém, tem a palavra pela ordem, o deputado Ismael. Senhor presidente, dar boas-vindas a todos os deputados e desejar sucesso nesse segundo semestre, que seja um semestre produtivo, de muitos debates e de positivas proposições parlamentares. Apenas fazendo um convite, senhor presidente, aos senhores deputados, nós estaremos iniciando na próxima segunda-feira, dia 12, através da nossa comissão de prevenção e combate às drogas, o seminário Viver a Melhor Escolha, Prevenção à Depressão e ao Suicídio, que são temas conexos à questão da drogadição. Iniciaremos por Chapecó, na próxima segunda-feira, dia 12, a partir das 19 horas, e aí teremos mais sete seminários regionais por toda a Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Feito o registro, tem a palavra o deputado Sopelsa. Muito bem, muito obrigado, deputado presidente Júlio Garcia, senhores deputados, senhoras deputadas, senhoras e senhores, senhores da imprensa. Primeiro, senhores deputados, gostaria de cumprimentar o deputado Cobanquini, município de Concórdia, município, deputado João Aminha, onde eu nasci e que completou, na última semana, oitenta e cinco anos, oitenta e cinco anos de emancipação política e também o aniversário de setenta e cinco anos da BRF, antiga sadia, qual o berço dessa grande indústria é também o município de Concórdia. O município de Concórdia tem, senhores deputados, feito no aniversário do município e tive a felicidade de ser o prefeito da época, quando nós criamos, deputado João Aminha, a possibilidade de oferecer um bolo para a comunidade. E, na época, Concórdia completava sessenta anos. Agora, foi um bolo de oitenta e cinco metros. E, na época, a sadia, hoje, BRF, decidiu que ia oferecer, como uma sede de produção de alimentos, ia oferecer uma mortadela. E ofereceu, na época, uma mortadela de cinquenta quilos e, agora, uma mortadela de setenta, aliás, de cinquenta metros e, agora, uma mortadela de oitenta e cinco metros. Quer dizer, acho que é a maior mortadela do mundo. Deixar esse registro e cumprimentar a administração municipal. Eu não podia deixar hoje também de mencionar aqui da tribuna desta Casa a reunião que foi feita hoje aqui neste Poder Legislativo, convocada pelo presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, e pela Comissão de Agricultura, presidida pelo deputado Zé Milton Schaefer. Para discutir um problema que é bastante questionado, que é muito discutido, e, às vezes, as informações não são, senhores deputados, aquelas que, de fato, precisam ser levadas para a população. Os defensivos agrícolas, que são chamados de agrotóxicos, que alguns chamam de veneno, mas que nós precisamos caminhar, deputado que preside esta sessão, o deputado Rodrigo Minotto, que me fugiu o nome neste momento, deputado Rodrigo Minotto, e, sem esses defensivos, nós não temos produção. Então, nós temos que ter consciência e nós temos que ter equilíbrio para separar aquilo que você me indagava, meu caro amigo, excelência, deputado João Amin. Nós temos condições de produzir sem defensivos, nós não temos condições de produzir sem defensivos, para abastecer e alimentar o nosso país e o mundo, como é o caso que Santa Catarina faz com os seus produtos. O defensivo agrícola, ele defende a produção, ele defende a produção das pragas, ele defende a produção daqueles insetos que não te deixam você fazer uma agricultura competitiva. Nós temos espaço para produzir produtos orgânicos, nós temos espaço para produzir produtos sem usar defensivos agrícola, mas se nós quisermos ser competitivos, se nós quisermos alimentar o nosso país e o mundo, e se nós quisermos crescer, nós precisamos produzir usando defensivos agrícolas. Às vezes nós somos questionados, mas o Brasil e Santa Catarina usam produtos que os países de origem de fabricação não usam mais. Por quê? Porque esses países, através da tecnologia, eles vão mudando os seus produtos, vão aperfeiçoando os seus produtos. E, infelizmente, nós não andamos na mesma velocidade no Brasil. Muitas vezes, produtos que são autorizados lá fora, já considerados melhores daqueles que nós estamos usando, com menos resíduos daqueles que nós estamos usando, mas, infelizmente, ficam parados na Anvisa para serem autorizados a serem usados aqui dentro do país, às vezes, três, quatro, cinco anos. Então, não é culpa de quem usa, não é culpa do produtor. Nós precisamos estar conectados com a produção do mundo, nós precisamos estar conectados com a tecnologia do mundo para nós podermos fazer o nosso país crescer, para nós podermos fazer o nosso Estado crescer. E eu acho que houve, e aqui eu quero registrar, muitas das conquistas que a gente já teve com o governo atual. Muitas discussões que foram feitas aqui nessa casa sobre projetos de lei do governo que acabaram tendo a unanimidade dos votos aqui, e vou citar um como exemplo, aquele que nós discutimos sobre a questão dos incentivos fiscais. Para mim, um equívoco do governo em levar, nesse momento aqui, os defensivos agrícolas a um patamar de ICMS de 17%. Enquanto no Estado do Rio Grande do Sul, no Estado do Paraná, em todos os estados do Brasil, menos Santa Catarina e a Bahia, esses produtos estão regulamentados no decreto do CONFAS para serem isentos de ICMS, isentos de tributação de ICMS. Nós, com esses 17%, estamos dando um tiro na nossa produção agrícola. E hoje aqui nós podemos ver, todas as instituições que aqui vieram e que se manifestaram foram calmamente, extremamente cautelosas em pedir que a gente possa reverter essa situação sobre pena, sobre pena do poder do agronegócio, da produção agrícola de Santa Catarina ser penalizada e esse setor ir buscar, através, quem sabe, de movimentos que nunca são os melhores, mas que, em um determinado momento, daqui a um pouco, eles vão acontecer, porque a carga que está sendo posta prejudica o Estado de Santa Catarina. Não vai aumentar tributos para o Estado. Nós não vamos aumentar receita aqui. Nós vamos ter produtores com melhores condições que vão comprar esses insumos no Paraná, no Rio Grande do Sul e em outros estados, onde o imposto para fora do Estado é 4,8%. Então, aquilo que nós estamos tentando construir aqui e de alertar o governo do Estado, que ele possa se sensibilizar e deixar que nós possamos fazer essa safra 2019 e 2020 nos mesmos moldes daquelas que nós vamos fazendo desde 2007, com esses produtos isentos de impostos. A partir do ano que vem, a partir de abril do ano que vem, o CONFAS deve fazer uma revisão em todos os incentivos. e aí sim o nosso Estado também participar e aí levar a ideia, aquilo que defende o nosso governador. Eu sei que o governador defende que esses produtos sejam tributados, mas que eles sejam tributados quando nós possamos ser competitivos e que os outros estados também tenham esse entendimento de ter os seus produtos, esses produtos defensivos agrícolas tributados. Se nós não fizermos isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Num primeiro momento, alguns poucos pagarão a conta. Talvez as casas agropecuárias e os produtores. Talvez alguns, com mais poder, vão ter um prejuízo menor. Mas o pequeno produtor, ele vai ser aquele que, nesse momento, vai ser o primeiro pagador da conta. E o segundo, eu não tenho dúvida nenhuma, deputados, vai ser o consumidor. Se não é hoje, será amanhã. As organizações vão se organizando e o tributo final, quem paga, é aquele que consome. Além de nós termos aquilo que eu disse, a perda de competitividade entre outros estados. Então, é uma questão que precisa ser realmente olhada com carinho, com seriedade. Muitos me perguntam, o senhor é governo ou o senhor é oposição? Eu quero dizer o seguinte, eu convivi aqui com governos de todos os partidos que governaram Santa Catarina nos últimos 20 anos. E agora estou convivendo com esse governo. E sempre os bons projetos, eu tive consciência de defender. Mas também tenho consciência de defender aqueles que prejudicam o desenvolvimento, como esse, que está prejudicando. Mais 30 segundos ao deputado Moacir Sopelsi. Como esse, que nós estamos vendo agora, que é muito difícil de ser suportado por a classe que produz alimentos, pela classe do agronegócio e a classe produtiva. Tenho consciência que o governador não quer isso para o nosso Estado. E por isso, no diálogo, nós temos que, nessa semana, resolvermos essa questão de uma vez por todas. Muito obrigado. Obrigado ao deputado Moacir Sopelsi. Passo a palavra, pelo prazo de até 10 minutos, ao deputado Valdir Cobalchini. Senhor Rodrigo Minuto, que preside esta sessão, senhores deputados, presentes a sessão, que nos ouvem dos seus gabinetes. Na última quinta-feira, dia 1º de agosto, deputado Alba, deputado Mocelin, deputado Marços, deputado João Amin, também quero aqui, deputado Berlanda, deputado Padre Pedro, fazer menção a um evento importante que esperávamos já por algum tempo e que foi o lançamento do programa e que foi o lançamento do programa Recuperar. Já há bastante tempo, não apenas nessa legislatura, mas em outras legislaturas, sempre sugeri, cobrei muitas vezes, uma ação, uma política de Estado para a manutenção das nossas rodovias. Muitas vezes se busca, e com razão, novas obras e se esquece daquelas que nós já temos e que necessitam também da sua manutenção e da sua conservação. como secretário que foi de infraestrutura, pleiteei junto ao governo para que tivéssemos um fundo constituído por receitas do Estado através das taxas que recebe, receitas provindas do ICMS, do IPVA ou de outras fontes de recursos que são arrecadados pelo Estado, entendendo que esse é um patrimônio vital para o crescimento de Santa Catarina, para que possamos estar em pé de igualdade com outros Estados da Federação. Propus, inclusive, como projeto de lei quando retornei à Assembleia depois de ter sido secretário de infraestrutura, que o Estado destinasse parte do IPVA da parte que é do Estado, não da parte que é dos municípios, porque não é justo, deputado Marcos, que se avance sobre a arrecadação do município. Então, o projeto que nós apresentamos, ele destina 10% dos recursos do IPVA, aquela parte dos 50% do Estado. Pois, muito bem, esta Casa aprovou, o governador sancionou e agora, finalmente, deputado Maurício Scudelar, que líder do governo, participamos, então, deste evento que significa o início da aplicação destes recursos. De hora em diante, começa-se um programa que, em médio prazo, todas as rodovias em Santa Catarina, há exemplos daquelas rodovias que são concessionadas, que a gente paga até o pedágio, citando aqui a BR-101, mas você paga até com gosto, deputado Berlanda, porque sabe que não vai encontrar surpresa pela frente, que não vai ter buraco, que vai ter uma rodovia bem sinalizada, deputado Sopel, limpa, roçada, que é o que nós não vemos, infelizmente, para nosso constrangimento até um estado de ponta, como é Santa Catarina em nível de Brasil, deputado doutor Vicente Carro Preço, Carro Preço. E nós devíamos isso à Santa Catarina. Por isso eu quero aqui aproveitar para elogiar o governo, o secretário de Infraestrutura, o secretário da Casa Civil que capitaneou este processo, o governador Carlos Moisés que entendeu de que efetivamente esta deve ser uma prioridade para Santa Catarina e que, enfim, começa um programa permanente, deputado Nazareno, no sentido de fazer com que as nossas rodovias em Santa Catarina sejam rodovias também, a exemplo do que é o nosso estado, referências para todo o Brasil. Pois não, meu querido amigo deputado Vicente Carro Preço. Deputado Cobalchini, senhor presidente, eu queria elogiar esse tema e realmente Santa Catarina está em descompasso com a sua infraestrutura e estrutura versus se nós compararmos o seu potencial de estabilidade econômica, de distribuição de renda e de desenvolvimento econômico do estado. Então, tem regiões que simplesmente não se desenvolvem ou param de crescer por falta de infraestrutura. Realmente, algo sério, algo forte tem que ser feito nesse sentido para melhorar a infraestrutura do estado. Parabéns. Obrigado, deputado Carro Preço. Não há, deputado Carro Preço, como conviver com a situação que se arrasta, não por culpa, e eu sempre tenho deixado registrado por uma questão de justiça, não por culpa deste governo, mas por culpa de uma falta de política de estado, que obviamente avançou também em relação ao mandato desse governo que tomou as providências, claro, demandou um certo tempo, sim, e é compreensível que assim seja seis ou sete meses do primeiro mandato, mas que vislumbra mais do que isso é a certeza de que, num programa permanente, nós venhamos a fazer isso o passado e que o futuro seja também em relação à infraestrutura, uma mola propulsora da nossa economia tão forte através da iniciativa privada, mas que o poder público também tem que fazer a sua parte, e eu entendo que, além disso, ainda certos trechos rodoviários da malha viária de Santa Catarina, é preciso que sejam privatizados, porque o Estado já não tem mais recursos, por exemplo, para fazer a duplicação de uma rodovia tão importante e tão necessária como nós vemos em outros estados da federação, mas lá eles, sim, lançaram mão da privatização para ter rodovias adequadas àquilo que se exige nos dias atuais. Por fim, eu também não poderia deixar, deputado, Sopelsa, até porque participei da reunião hoje pela manhã, junto com alguns deputados que estão presentes aqui à sessão, para tratarmos a questão dos incentivos fiscais, notadamente no dia de hoje em relação à agroindústria de Santa Catarina. Santa Catarina é um dos maiores polos da agroindústria do mundo, na região meio-oeste e oeste de nosso Estado. E eu falava há alguns anos, deputado Sérgio Mota, como filho de agricultor, mas hoje falo como agricultor. Eu comecei, deputado Padre Pedro Baldeceira, comecei junto com meus pais, com meus irmãos na agricultura e agora retornei, porque se a agricultura saiu de uma certa forma de mim, eu não saí da agricultura e voltei a produzir, produzo produtos orgânicos, como é frutas, verduras, legumes, mas entendo que em larga escala, como por exemplo o milho que eu planto para alimentar os animais, não é possível que a gente tenha uma produção condizente se nós não utilizarmos os fertilizantes. Por isso que eu entendo que o governo deva sim repensar e sinto o deputado Maurício que hoje falou em nome do governo do Estado como seu líder, que vamos buscar através do diálogo, do equilíbrio, do bom senso, da inteligência estratégica, que Santa Catarina não é uma ilha que pode se dar ao luxo de dispensar os fertilizantes. Então eu vejo que pelo menos a curto prazo o deputado Sopelsa se encontre uma alternativa e acredito no bom senso do governo que acima de tudo torce por Santa Catarina e nós queremos é ajudar Santa Catarina e eu penso que encontrar uma solução para este impasse que... Mais um minuto, deputado. Obrigado, deputado, presidente Rodrigo Minotto. Chegamos a um ponto em que eu vejo muito perigoso esticarmos essa corda. Por isso, uma travessia é necessária para não perdermos aquilo que já foi dito por tantos deputados, competitividade, inclusive, com os outros estados da federação. Se o Rio Grande do Sul pratica um tributo, se o Paraná, se o São Paulo, se estados do centro oeste do nosso país isentam os fertilizantes porque nós em Santa Catarina, pelo menos a curto prazo, a gente não possa seguir esse exemplo. Eu gostei muito dessa reunião presidida pelo deputado Marcos Vieira e também pela Comissão de Agricultura e acredito muito no bom senso por parte do governo do Estado de que brevemente a gente possa encontrar uma solução. Obrigado ao deputado Cobalchini. Eu transfiro a presidência ao deputado Padre Pedro para fazer uso da palavra pelo prazo de até 10 minutos. Com a palavra por até 10 minutos o deputado Rodrigo Minotto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos que nos acompanham pela TVA ou pela rádio digital. Cumprimentar aos deputados e deputadas que se fazem presente retornando ao segundo semestre das atividades do Poder Legislativo. e quero aqui senhor presidente me manifestar sobre a minha alegria que recebi hoje a boa notícia com grande alegria e repasso aos senhores e senhoras deputados que como eu acreditam que com a educação que a gente avança se desenvolve e constrói uma sociedade mais feliz. A boa nova vem lá do sul do estado da nossa universidade a Unesc a Universidade do Extremo Sul Catarinense. A Unesc nesse segundo semestre recebe do governo do estado 6 milhões e 200 mil reais referentes a bolsas de estudo do ensino superior. Os recursos que são oriundos do programa Unedu programa de bolsas universitárias do governo do estado fundamentadas nos artigos 170 e 171 representam o dobro do investimento que foi feito no último semestre do ano de 2018. Com o ingresso desses recursos a nossa universidade a Unesc que atualmente atende o universo de mais de 13 mil estudantes vai poder fornecer bolsas de estudos de até 100% para os alunos que poderão ser beneficiados com mais de 40 cursos oferecidos pela instituição. O investimento pelo governo é o dobro mais do que o dobro que foi realizado no ano passado do governo anterior. Além da Unesc vem beneficiar todas as instituições de ensino superior do estado de Santa Catarina que estão devidamente habilitadas. A duplicação do investimento por parte do governador Carlos Moisés e do secretário de educação Natalino Jone cria condições para que se duplique o número de alunos com acesso ao ensino universitário. Além disso assegura a continuidade dos serviços comunitários prestados pelas instituições do sistema CAF. No caso específico da nossa universidade da Unesc permite que se mantenha um excelente nível de atendimento em suas clínicas médicas que atendem mais de 3 mil pessoas por mês de maneira totalmente gratuita e se consolida como um importante complemento à saúde pública do sul do nosso estado. Além de garantir a participação da universidade em mais de 200 projetos de extensão que beneficiem diretamente a comunidade do sul catarinense. todo esse ganho social tem a decisiva participação desta casa legislativa e de todos nós todos nós deputados e deputadas. O papel em que a frente parlamentar em defesa das instituições de educação superior habilitadas em Santa Catarina representou nesse processo em defesa das universidades comunitárias foi fundamental para que tivéssemos esse grande avanço. Provocamos reuniões com o governo do estado que teve a sensibilidade para atender a relevância das entidades educadoras do nosso estado tanto na formação dos nossos jovens quanto na prestação de serviços para a comunidade. Mediamos o entendimento entre as instituições em especial as instituições do sistema CAF e o governo do estado de Santa Catarina. Trabalhamos muito para que isso pudesse acontecer. O resultado está aí. Nossa educação superior revigorada confiante e otimista com as portas cada vez mais abertas para receber mais estudantes carentes do nosso estado de Santa Catarina. Sonhando junto com os catarinenses em fazer uma Santa Catarina cada vez melhor através da educação de qualidade. Parabéns às universidades. Parabéns à Unesc por intermédio da nossa magnífica reitora Luciane Sereta e do nosso amigo vice-reitor Daniel Previo. Obrigado a todos e a todas pela nossa união nessa luta. Agradeço mais uma vez a sensibilidade do governador Carlos Moisés por acreditar que a educação realmente transforma a vida das pessoas. E quero aqui também, senhor presidente, aproveitar esse tempo que tenho para somar a fala do deputado Cobalchini, a fala do deputado Sopelsa, para que nós possamos através de um bom diálogo, através de uma boa conversa, discutirmos essas questões dos incentivos, dos fertilizantes, dos arroz, principalmente o nosso sul do estado está em sinal de alerta, deputado Sopelsa. Houve empresas do setor que já pararam a sua produção por causa da preocupação dessa instabilidade que se impõe aqui no nosso estado. Não adianta nós prorrogarmos a vigência desses incentivos. Nós temos que discutir e apresentar uma medida que seja definitiva para que possamos ter segurança aos nossos produtores, aos beneficiadores da matéria-prima que o nosso estado produz. Por isso, é evidente e necessário que nós possamos dialogar, discutir com os setores do governo, com o setor agrícola e com a Assembleia para que possamos chegar numa conclusão final o mais rápido e breve possível. Então, senhor presidente, deixo aqui a minha manifestação acerca desse importante assunto que temos que deliberar em breve. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não havendo no momento mais oradores inscritos, em breves comunicações, esta presidência suspende, repassa os trabalhos para o deputado Rodrigo Minotto. Deputado Vicente Caro Prezo, eu convido nesse momento por solicitação e requerimento do deputado João Amin o senhor Sérgio Luiz Macari Júnior para que possa utilizar a palavra pelo prazo de até 10 minutos para divulgar a realização da 19ª Festa do Vinho de Uruçanga. Boa tarde, deputado Rodrigo Minotto. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento a todos os presentes nesta Casa Legislativa, representando com muita satisfação o nosso município de Uruçanga, no sul do estado, que já está aí nos seus 141 anos de história e de relação com o plantio da uva e com a fabricação do vinho. E nestes mais de 100 anos de atividade, nestes mais de 100 anos, nessa história centenária desta atividade, onde nos anos 40 o nosso município chegou a levar ao Palácio do Catete, à época, sede do governo da República Federativa do Brasil, enquanto o presidente Getúlio Vargas governava este país, levamos o nosso vinho e após vencer um concurso internacional de vinhos em Nova Iorque, em 1942, o vinho de Uruçanga, até o ano de 1945, foi servido como representante da qualidade dos vinhos nacionais, ele foi servido no Palácio do Catete por determinação, por pedido de Getúlio Vargas. E, tendo essa história toda em vista, tendo toda essa atividade, no ano de 1984, criou em Uruçanga, foi criada a Festa do Vinho. E ela chega este ano a sua 19ª edição após 34 anos de história, uma história já de muito trabalho, de muita dedicação e de muitos feitos, onde grandes atrações, grandes públicos e muita história, gastronomia, tradição, passou pelo Parque Municipal Ado Cacetari Vieira. Neste ano, chegamos a 19ª edição que se consagra como, traz esse evento como um dos maiores do Estado e, principalmente, como uma das maiores festas filantrópicas de Santa Catarina, tendo em vista que muitas das entidades estabelecidas dentro do Parque Municipal têm um caráter filantrópico e cito a APAI, cito o Hospital Nossa Senhora da Conceição, clubes de serviço como o Lions Club e o Rotary, além de tantas outras associações e entidades com fins sociais e culturais que, naquele parque, trabalham e que o resultado deste evento leva benefícios à comunidade de Uruçanga e de toda a região ao longo de todo o ano. Neste ano, a festa se inicia amanhã, quarta-feira, dia 7 de agosto e vai até o dia 11 de agosto, domingo. As atrações principais deste ano são Marília Mendonça na quarta-feira, Wesley Safadão na quinta e Asmin Santos na sexta, Titãs no sábado e Eloque no domingo. O grande diferencial, deputado Gessé, satisfação vê-lo aqui também, o grande diferencial é que este evento apresenta para todos os visitantes, para todas as milhares de pessoas que em Uruçanga passarão, ele apresenta o melhor da gastronomia, o melhor dos vinhos da região sul do estado que recebeu na última década a indicação de procedência dos vales da Ovaguete e com grande satisfação falamos que essa indicação de procedência foi a primeira e até o momento é a única do estado de Santa Catarina o que nos enche de satisfação e o que dá muito valor a tudo o que é desenvolvido neste evento e a tudo que este evento proporciona para a comunidade uruçanguense. Não posso deixar aqui de agradecer o empenho de todos envolvidos neste evento, o empenho da administração municipal através do prefeito Luiz Gustavo Cancelier e toda a sua equipe que vem trabalhando incessantemente para que amanhã tudo esteja da melhor forma possível para receber os visitantes as milhares de pessoas que por Uruçanga passarão. Também agradecer a todas as entidades filantrópicas todos os voluntários envolvidos as centenas de voluntários que fazem deste evento um evento realmente grandioso e que leva o nome de Uruçanga e de todo o sul do estado a toda a região e também a todo o território nacional. Agradecer a Assembleia Legislativa através do seu presidente o excelentíssimo deputado Júlio Garcia e a Assembleia estará também presente no evento com o seu estande prestigiando e demonstrando a importância desse evento que essa 19ª FES do Vinho tem também para todo o território catarinense. Agradecer neste momento também em nome da administração municipal da comissão central organizadora formada também pelo vice-presidente Uclênio Rosso pelo tesoureiro Uclésio Frecia e pela secretária Leia Mariotti a esta oportunidade que a Assembleia Legislativa nos dá neste momento através de uma solicitação do deputado João Amin de quem eu tenho a grata satisfação de ter além de uma relação próxima política uma grande relação também afetiva de amizade e que me deixa muito feliz de estarmos aqui hoje trazendo juntamente com o deputado José Carlos o vereador José Carlos José trazendo a nossa festa do vinho para a Assembleia Legislativa agradecer a toda bancada do sul do estado de quem hoje vejo aqui também deputado José Milton Schaefer que está aqui prestigiando e sempre está presente também nos eventos do sul do estado e reforçar o convite que essa festa que já tem 34 anos de história chega a sua décima nona edição e representa muito bem o estado de Santa Catarina no que se refere a produção de vinhos a gastronomia italiana e a manutenção das tradições dos nossos antepassados ela faz com que o nosso município realmente receba todos vocês de braços abertos e que de amanhã até domingo mais do que sempre afinal Uruçang está sempre a postos para bem recebê-los de amanhã até domingo estaremos à disposição para recebê-los no parque municipal que terá realmente esse grande evento e teremos a satisfação de demonstrar todos os valores que Uruçanga e que a nossa região sul tem a apresentar para todos aqueles que por ali passarem gostaria também de pedir de agradecer a companhia do meu grande amigo Chico Fontana responsável pela organização das atrações locais que está aqui presente também nesse plenário e de solicitar que o vereador José Carlos José representando o município de Uruçanga a casa legislativa também faça uso da palavra e apresente até vocês o nosso evento o evento do município de Uruçanga que é a 19ª festa do vinho Boa noite senhor presidente Rodrigo Minotto deputado João Min Zé Milton Gessé a todos os deputados que estão aqui presentes senhor vereador José Carlos José e reforçar o que o Serginho Macari Júnior presidente da festa do vinho reforçar o convite para a participação dos nobres deputados e a todos que estão aqui presentes participar dessa festa maravilhosa em Uruçanga que se inicia amanhã dia 7 de agosto até o dia 11 de agosto dia dos pais vão lá experimentar experimentar as nossas especiarias do nosso bom vinho para também vocês estão também colaborando com as entidades que estão ali participando e preparando essas especiarias que também essa arrecadação será usado em benefício da sociedade ajudando o hospital a pai paraíso da criança associações de bairros Lions Club Rotary essas entidades estão sempre presentes na comunidade dando a sua contribuição participando com o seu trabalho voluntário aí colaborando contribuindo com a sociedade com o estado e com o país realmente estamos aqui para reforçar esse nosso convite que a festa do vinho já é uma tradição que nós podemos dizer que o Uru Sangue se orgulha muito de ter preparado a festa do vinho para que todos se sintam bem é um povo acolhedor deputado João Amin já apresentou já experimentou a nossa galinha com polenta e a fortalha já tomou nosso bom vinho e gostaríamos que vocês todos fossem lá participar para também experimentar essas nossas especiarias e nesse nosso bom vinho agradeço a todos pela colaboração pela oportunidade em nome do nosso prefeito Luiz Gustavo Cancelier e da Câmara de Vereadores agradeço muito de coração e ao povo de Uru Sanga muito obrigado a todos parabéns obrigado ao vereador José Bis ao Luiz Macari Sérgio Luiz Macari com a palavra o deputado João Amin proponente do requerimento eu queria cumprimentar o José Bis e o Poçante dizer para o Poçante que nada contra o José Bis mas ano passado estava muito melhor acompanhado aqui com a primeira dama com a rainha e com as princesas nada contra o meu amigo José Bis mas dá as boas-vindas aqui é difícil Poçante e José Bis recebê-los aqui na Assembleia Legislativa tão bem quanto a gente é recebido toda vez que vai a Uru Sanga que tem um momento na cidade seja na festa seja na padaria seja na praça seja no hospital né então dá boas-vindas aqui dia 16 nós temos outro outro compromisso né José Bis a audiência pública lá em Uru Sanga é inconcebível a cidade pagar a maior tarifa de energia de Santa Catarina é um assunto muito importante nós vamos todos estar lá das boas-vindas que esse que esse momento de vocês aqui leve pessoas do bem a festa como as pessoas lá são do bem e vão receber a receber parabéns deputado Zé Milton com a palavra poderia deixar deputado Rodrigo de cumprimentar o Sérgio Macari e também o José José o cara é é o dobro José é elevado a segunda potência mas acima de tudo cumprimentar a comunidade de Uru Sanga e a administração municipal na pessoa do prefeito Gustavo Cancelier e sua equipe que vem fazendo um esforço muito grande para o resgate cultural da cidade de Uru Sanga e a festa do vinho é um expoente disso onde nós teremos uma série de atividades culturais também um momento de mostrar de valorizar a nossa colonização e de propagar cada vez mais a uva guete que é símbolo da festa do vinho de Uru Sanga as nossas comunidades lá dos colonizadores que até hoje vem evoluindo cada vez mais sendo um produto hoje de projeção a nível nacional e uma atração como tantos outros shows artísticos quero aqui reforçar o convite para toda Santa Catarina para estar presente agora do dia 7 ao dia 11 em Uru Sanga na 19ª festa do vinho Obrigado ao deputado José Milton também aqui cumprimentar ao Sérgio Luiz Macari ao vereador Zé Bis também leve os nossos cumprimentos ao prefeito Gustavo Canceliere ao nosso amigo companheiro Décio da Silva vice-prefeito e a toda a sociedade de Uru Sanga estaremos lá presentes participando também dessa linda festa que é a festa do vinho tradicional festa do vinho do município de Uru Sanga parabéns a todos os organizadores desse evento parabéns sucesso vamos bater uma foto aqui Obrigado. Senhoras e senhores deputados, ainda com a sessão suspensa, eu convido o prefeito do município de Balneário Camboriú, o senhor Fabrício Oliveira, para manifestar sobre o programa Abraço, criado pela Prefeitura para acolher e cuidar de pessoas que estão passando por momentos de dificuldades, especialmente depressão, suicídio, violências físicas e psicológicas, a pedido e requerimento do deputado Vicente Caropreso, com a anuência dos líderes dessa Casa Legislativa. Senhoras e senhores deputados, Uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar quem preside, o deputado Minoto, eu sou o deputado Rodrigo Minoto, cumprimentando o nosso deputado, eu quero cumprimentar todos os parlamentares catarinenses. Aqui é a verdadeira manifestação da vontade dos catarinenses, porquanto que o Executivo é eleito pela maioria, mas está no Parlamento toda a vontade popular do Estado, por isso a gratidão de estar aqui, falando de um programa muito especial, e especialmente falando de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, uma das menores cidades do Estado de Santa Catarina no espaço territorial, mas, sem dúvida, a sua representação em qualidade de vida, em turismo, e, acima de tudo, em conceito, ela se refaz todos os dias em inovação, trabalho, obras, mas, acima de tudo, na valorização humana. E é pela valorização humana que nós estamos aqui apresentando um dos projetos que nós implementamos em nossa gestão, que se chama o Projeto Abraço. Começamos, em primeiro momento, com o abraço ao idoso, onde identificamos várias oficinas, dezenas de oficinas, tiramos os idosos do isolamento, fizemos centro de valorização, congregamos com esses idosos na sociedade e tivemos resultados magníficos. Depois, estendemos ao trabalho o abraço ao servidor, nosso servidor público, o apoio psicológico às demandas emocionais. E, por último, o nosso abraço à vida. Abraço à vida, um grande programa de educação emocional e que agora eu peço licença a todos os parlamentares para fazer a exposição de um vídeo para que V. Exª possam ter a noção do projeto. Hoje, a minha profissão principal é ator, cantor, músico e compositor. Sou espanhol, 56 anos, fotógrafo. Sou fotógrafo de pessoas, pai de três filhos. Tenho uma noiva maravilhosa chamada Lígia. A gente tem a obrigação de mostrar a pessoas que a gente está feliz, de ser positivo, de ser sorridente, porque depressão não dá audiência. Durante essa época da depressão pesada, eu estava tocando durante a noite. Então, as pessoas não... Quem me conhecia bem sabia a diferença de quando eu estava bem e quando eu estava para baixo. Foi minha primeira namorada. E eu casei tinha 20 anos. E não tem muito o que falar sobre esse casamento. Ele durou 30 anos, mas foi ele o grande causador da minha depressão. Eu lá para fora, tipo, aquele dia lindo, eu falava, meu, eu vou viver, eu vou viver. E via o dia passando e não fazia nada, sabe? Comecei a ver que eu estava sem saída, sabe? Eu estava assim para onde ia, assim, no sentido de o que eu vou fazer na minha vida, o que está acontecendo, sabe? A depressão tomou conta e fui me entregando, me entregando, me entregando e fui cada vez piorando mais. Falei, olha, quer saber? Eu vou me matar e vou acabar com essa minha angústia. Pode parecer engraçado, mas o que me tirava esses pensamentos era eu pensar que eu ia causar muito mais problemas para a minha família do que solução. Não tem tempestade que dura para sempre, sabe? Não tem dor e sofrimento que vai durar para sempre, né? Já tinha tudo, estava tudo certo, estava tudo ok. Uma semana antes, ele se suicidou. Ele era meu conhecido, meu amigo. E isso me deu um choque gigante, assim, um choque de realidade. E depois eu liguei para a minha irmã, que mora em Curitiba, e falei para ela, olha, mana, eu preciso de ajuda. Duas horas e meia depois, ela estava lá na minha casa. Ela me abriu a porta e me disse, não, você é querido, você é uma pessoa boa, você não está merecendo isso que você está achando que você merece. Eu só consegui começar a avançar na minha carreira quando eu entendi isso e quando eu entendi que eu conseguia buscar energia, buscar a força dos amigos, da alimentação, saber de fazer exercício, de poder ajudar os outros. E foi isso, foi o fundamental que me ajudou a lutar contra a depressão, cara. Remontei o meu estúdio que eu havia fechado e voltei a trabalhar e voltei a sair, passear e acabei encontrando a Lígia, minha noiva, hoje. Não se feche para o mundo. Sempre há tempo de recomeçar. Se você precisa de ajuda, não hesite em pedir. Uma conversa pode salvar uma vida. Fale com a gente, viver é sempre a melhor opção. Esse é um vídeo que demonstra um pouquinho do nosso trabalho e do resultado. Acima de tudo, de uma cidade que é verticalizada, que recebe pessoas de fora. Portanto, muitas vezes, a convivência humana, a aderência humana que é ligada à existência e, por consequência, à felicidade, ela fica um pouco esquecida. Através desse programa que nós envolvemos, igrejas, entidades, voluntários, já atendemos mais de 6 mil pessoas com telefone 24 horas, dando auxílio, visita domiciliar. Estamos conseguindo, a cada dia, entrar em um quadro que, muitas vezes, o poder público se furta a entrar. O poder público consegue até prover uma estrutura, melhorar a sua rua, melhorar a infraestrutura de município, mas pouco ela entra na casa das pessoas. E com esse programa, o Programa Abraço, nós estamos, de fato, colhendo já números significativos. Já estamos há mais de 200 dias sem um caso de suicídio em Balneário Camboriú. Isso é, de fato, um número fabuloso. Portanto, estendemos esse trabalho, o Abraço, aos demais segmentos. Fizemos a inauguração da Casa da Mulher, fizemos também a abertura do Abraço às escolas, com os nossos alunos. E por que Abraço? O Abraço é uma linguagem que um abraço de 40 segundos gera uma substância chamada ocitocina, que é o hormônio do empoderamento, do amor, que desperta na pessoa quem abraça e quem recebe o abraço uma motivação e uma mudança, uma alternância de humor. Portanto, o que nós estamos fazendo é mostrar que o poder público pode, sim, e deve entrar na vida das pessoas, se preocupar com a sua saúde emocional, além das obras, além dos programas tradicionais, a nossa maior obra, sem dúvida nenhuma, é a valorização humana. Portanto, eu tenho a gratidão, a honra de poder apresentar aqui a este Parlamento, talvez hoje, o programa mais valioso de Balneário Camboriú, que se chama Programa Abraço. A largamento da faixa de areia é importante, as obras são importantes, a infraestrutura é importante, escolas são importantes, mas, sem dúvida, o valor de uma vida humana, ela se faz presente quando a sociedade se une em torno de uma causa. E o programa Abraço tem mostrado que, acima das diferenças, está a valorização da pessoa, está, acima de tudo, o amor ao próximo. Então, com muita honra que apresento este trabalho a todos vocês, quero agradecer a oportunidade, agradecer a deputada Paulinha, que nos fez o convite para que aqui está, e vamos entregar depois o material a vossas excelências, para que, vossas excelências, possam conhecer o nosso trabalho em apoio emocional aos munícipes de Balneário Camboriú, e, quem sabe, nós possamos replicar esse trabalho às demais cidades, principalmente às cidades turísticas do Estado de Santa Catarina. Característica de cidade turística, recebe muitas pessoas de fora, cidades adensadas, e precisa do contato humano, precisa da aderência humana, para poder, justamente, promover a saúde emocional. E nosso governo, através das entidades e parcerias, estamos avançando e avançando bastante. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o espaço, agradeço por estar aqui na Assembleia Legislativa, e convido a todos a irem em Balneário Camboriú e a conhecer o projeto Abraço. Muito obrigado. Parabéns ao prefeito Fabrício de Oliveira, pelo programa Abraço. Leve o nosso abraço ao povo de Balneário Camboriú, e eu concedo a palavra ao deputado Milton Alves. Senhor presidente, senhores deputados, prefeito Fabrício, parabéns pela iniciativa. A gente, na vida pública, muitas vezes se preocupa com as grandes obras, principalmente o prefeito é cobrado por ações, é o buraco que abriu, são as coisas do dia a dia que chamam a atenção do povo. E hoje nós vivemos um mundo diferente, um mundo muito mais individualista, e as pessoas estão sofrendo e morrendo por falta, muitas vezes, de um abraço. Então, o cuidar das pessoas é a maior obra que um prefeito pode fazer. Então, por isso, eu queria parabenizá-lo pelos resultados que está colhendo com esse abraço, e levo esse abraço a toda a população de Balneário Camboriú. Obrigado, Fabrício. Concedo a palavra ao deputado Maurício Scudillac. Obrigado, senhor presidente. Queria saudar o prefeito Fabrício, prefeito da minha cidade de Balneário Camboriú, saudar também aqui o vereador Marquinho, que está lá na articulação política, a Marilena Cardoso, que faz um excelente trabalho junto ao Conselho das Entidades lá, e dizer, prefeito, que com um trabalho conjunto lá, capitaneado por vossa excelência, se conseguiu levar Balneário Camboriú a um dos menores índices de criminalidade do Estado e do Brasil. E uma das coisas que preocupava e preocupa é a questão do suicídio, é a depressão, essa doença terrível que atinge a todos, pessoas que venceram na vida, pessoas que estão ainda construindo a sua vida. Então, parabéns por esse trabalho, parabéns pelo que tem feito por Balneário e pelas pessoas. Eu agradeço as palavras do deputado Nito Robles, deputado Maurício Scudillac, mostrando justamente que o poder público, ele pode e deve se preocupar, além das suas entregas, ele deve se preocupar com as emoções e com o lado emocional do ser humano. E o programa Abraço vir aqui hoje na Assembleia justamente para que nós possamos replicá-lo para o Estado de Santa Catarina, à medida que esse programa, ele tem efeito, tem resultado, e, acima de tudo, tem a união de uma sociedade que também luta pela aderência humana. Com a palavra o deputado Vicente Caropreso. Perfeito Fabrício, eu queria parabenizá-lo pela iniciativa da sua equipe de governo e dizer que, realmente, o ser humano hoje, e a gente pode saber e analisar pelo próprio tipo de relacionamento que nós temos muitas vezes em casa com as pessoas que a gente convive, é um relacionamento, às vezes, melhor virtual do que pessoal. E essa evolução que, vamos dizer, tecnológica, cibernética, essa vida cibernética, afastou as pessoas delas mesmas. Então, esse convívio, que é um convívio muito pequeno, que cada vez mais vai se deteriorando, é bom que uma administração, que toda uma equipe de pensantes possam se unir para fazer diferente e valorizar a presença do ser humano. É isso aí. Obrigado. Com a palavra, o deputado Ivan Nates. Perfeito Fabrício, eu fico muito feliz quando um prefeito como o V. Exª se preocupa não só com as obras que entrega a sua comunidade, mas também com a condição de saúde mental, com a questão sociocultural, as questões de convivência familiar e esse olhar da Prefeitura Municipal de Barão e Camboriú para a família, para essa pauta da falta de convivência familiar que a gente tem apreciado hoje, efetivamente, merece atenção especial de todos os governos. Mas eu chamei, eu quero fazer só uma referência para parabenizar o governo de V. Exª lá em Barão e Camboriú, dizer que continua sendo a princesa dos olhos de Santa Catarina e continue nessa linha. Desejo-lhe sorte, tenho certeza que o povo de Camboriú será inteligente o suficiente para reconduzir o seu mandato para mais um período ao comando da Prefeitura. Parabéns pelo seu governo. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Jair Mioto. Sr. Presidente, quero cumprimentar o prefeito Fabrício por esse projeto de vanguarda. Eu estive com V. Exª no evento na PAI, junto com a ministra Damares, e me chamou muito a atenção a palestra que V. Exª proferiu, falando justamente sobre o convívio familiar, sobre a saúde emocional das pessoas. E és um prefeito que não se preocupa só com o resultado, mas se preocupa com as pessoas. E isso é um diferencial no teu mandato, e envolvendo todos os setores que trabalham em prol do ser humano, muitas igrejas também envolvidas, porque é a vocação das igrejas também cuidar das pessoas. Então, te parabenizar, não só por esse projeto, mas pela brilhante gestão que estás fazendo à frente da Prefeitura de uma cidade tão importante para o Estado como o Balneário Camboriú. Muito obrigado. Deputado Marcos Machado. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente em exercício, deputado Rodrigo, mesa diretora, deputadas, deputados. Cumprimento especialmente o prefeito Fabrício de Balneário Camboriú. Eu fiz... Tive a honra de morar por quatro anos em Balneário Camboriú, quando eu fazia ciência política em Itajaí. E nós sempre... A gente sempre escutava o pessoal Ah, esse suíço se matou, esse jogou do prédio. Existia um índice muito complicado lá. E eu fico muito feliz pós-2008, quando eu saí de Balneário Camboriú, que os índices reduziram, que existe política pública de prevenção, política pública que acolhe. Então, o vosso mandato está de parabéns, que seja exemplo para todo o Estado de Santa Catarina, para o Brasil, para que a gente possa estar atuando em relação a essa doença que destrói o ser humano, que não traz luz para ele. Então, é de fato muito importante. Parabéns. Mande um abraço também para o seu vice-prefeito, Carlos Humberto. Obrigado. Obrigado. Agradeço ao prefeito Fabrício pela sua manifestação. Pois não. Presidente Rodrigo, muito obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho dos parlamentares que se manifestaram. Quero aqui fazer um agradecimento em nome de toda a nossa equipe, que temos uma equipe de voluntários, de servidores, está aqui o vereador Marquinho, está a Júlia, está a Marilene, nos acompanham, e nós estamos fazendo a apresentação desse programa para vários locais, vários lugares, estados do país, justamente para disseminar a cultura do abraço, a cultura da solidariedade, a cultura do amor ao próximo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado e um fraternal abraço. Encerrada a suspensão da nossa sessão, reabro para o horário destinado aos partidos políticos. Hoje o primeiro horário é do Partido dos Trabalhadores. Com a palavra a deputada Luciane Carminati pelo prazo de até seis minutos. Quero cumprimentá-los, deputados, deputadas, cumprimentar a todos que acompanham esta sessão, cumprimentar especialmente a todos os telespectadores que acompanham a TVA. É um tempo bastante curto, presidente, mas eu quero fazer um registro neste primeiro dia de sessão do segundo semestre da atual legislatura para recuperar aqui na tribuna a necessidade de que o governo nos dê algumas respostas. E eu falo em que sentido? Eu estou no meu terceiro mandato, vamos para nove anos, os dois primeiros mandatos, praticamente, para quem é novo aqui na casa, nós, como parlamentares catarinenses, nunca tivemos a condição de fazer indicações a emendas parlamentares, nunca tivemos acesso a recursos de forma transparente e com critérios técnicos. Os dois primeiros mandatos foi assim. E eu entendo que a nossa Constituição é muito clara quando define as prerrogativas de um parlamentar, quais sejam fiscalizar, legislar, enfim, esse é o papel do Parlamento brasileiro, seja na esfera local, estadual ou nacional. Mas o fato é que, em 2013, ainda quando a presidenta Dilma governava esse país, Santa Catarina teve direito e acesso, pela primeira vez, a um fundo de financiamento de obras públicas nas mais diferentes áreas, inclusive com a aprovação de uma lei aqui na Assembleia que autorizava esse financiamento. Eu falo da lei 16.037, que depois originou o decreto 1621. Nesse financiamento, cada parlamentar pôde, na época, em 2013, indicar obras aos municípios no montante de 3 milhões de reais. 3 milhões de reais de indicações a obras aos municípios que eram encaminhados diretamente às prefeituras e os prefeitos deveriam apresentar os projetos técnicos para obter esse recurso. Isso, 2013. Em 2017, nós aprovamos aqui no Parlamento catarinense pela primeira vez a ideia do que os deputados federais já têm, que são as emendas parlamentares. Um percentual de 1% da receita corrente líquida, perfazendo um total de 6 milhões a serem indicados aos municípios na proporção de 50% saúde, 25% educação e 25% em todas as demais áreas. Por que eu trago essa demanda aqui? Primeiro, porque eu não sou uma deputada que é resultado apenas da entrega de recursos. Não acredito nessa política, porque a entrega de recursos, ela soma, ela é importante, tem obras, às vezes, que o Estado não consegue viabilizar e o deputado consegue, fazendo-se presente no município, enxergar as obras e potencializar aqueles pedidos que, às vezes, o município está tão carente. Então, não sou contra a ideia de ir recursos aos municípios, mas entendo que a questão central da nossa atuação, e eu trago aqui um exemplo bem concreto, eu trabalhei durante anos, quem acompanhou o meu trabalho aqui, até que nós conseguimos uma representação no Ministério Público, que colocou em emendas parlamentares, em recursos para a educação, 420 milhões a mais por ano a partir deste ano. Então, é muito mais do que emenda de 100 mil aqui, 200 mil lá. Quero dizer que esse é o nosso papel, é fiscalizando, propondo, legislando, mas o fato é, deputados, que nós temos uma lei aprovada aqui, amparada pela LDO e amparada pela lei orçamentária. E o que mais está me entristecendo é que eu vou para os municípios e eu só escuto o prefeito pedindo quando é que sai emenda. Deputada, quando é que o governador começa a pagar as emendas? E eu não sei mais o que dizer. Então, eu quero fazer um pedido aqui ao líder do governo. Nós precisamos de respeito, a gente precisa saber, vai sair, não vai sair, o governo tem que se decidir, tem que dizer, olha, vai sair, vai sair, quando vai sair? É dezembro? Nós vamos dizer que é dezembro, é agosto? É agosto. Não vai ter, não vai ter, para que a gente não vá para os municípios e fique criando uma falsa expectativa de que este recurso vem quando não vem, ou se vem mais tarde. Eu acho que isso é justo, deputado Milton, com todos os prefeitos que precisam se organizar, que já começam a nos procurar, deputado Mocelin, já pensando no ano que vem, e eu, se tem coisa que eu prezo na minha vida, é pela palavra. Se eu digo é, é. Se eu digo não é, não é. Então, eu quero fazer um pedido público aqui para que a gente tenha respostas, para que a gente tenha respostas aos prefeitos e a gente possa tratar com muita seriedade isso. Agora, o que eu não vou admitir é que uns tenham e outros não, porque isso não é da nova... Mais um minuto, senhora deputada. Essa politicagem velha, arcaica, sem respeito republicano, é da velha política. E nós não podemos aceitar isso. O governador não pode, e não estou dizendo aqui que ele esteja fazendo, mas quero deixar bem claro o meu posicionamento, o governador não pode condicionar voto em qualquer matéria que seja a liberação de emenda. porque aí a gente volta àquilo que nós já vencemos no passado com a história do balcão de negócios que era o fundo social. Uns deputados tinham e outros não tinham. Quando o dinheiro é de todos os catarinenses e aqui o deputado que fez 10, 15, 20 mil votos tem o mesmo valor que eu que fiz 61, todos os 40. então quero deixar esse pedido aqui presidente. Obrigada senhora deputada Luciane Carminati. Passo a palavra horário político ao MDB pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos ao MDB. não havendo interesse pelo partido deputado Volney Weber falará pela bancada do MDB pelo prazo de 13 minutos e 30 segundos. muito bem, boa tarde senhor presidente, prezados colegas de parlamento senhoras e senhores, você que acompanha a nossa sessão pela TVAO e por nossas redes sociais. A transparência na gestão de recursos públicos é salutar em qualquer situação e é isso que hoje a população espera e cobra em todas as instâncias. Nesse reinício dos trabalhos a nossa Assembleia Legislativa volta a receber pressão por conta da questão dos incentivos fiscais com reclamações de cadeias produtivas que se sentiram prejudicadas com cortes incentivos com informações preocupantes sobre a possibilidade de aumento de custos de produção e reflexo para a população. De seu lado, o governo tenta justificar a razão para cortar benefícios concedidos fazendo com que se estabeleça um jogo de cabo de guerra e que a corda estica e não se sabe aonde poderá arrebentar. O que se espera é que não seja em desfavor do catarinense. Mas fica evidente a solução a solução só pode acontecer com transparência, entendimento para colocar números na mesa de negociações para se achar meios para construir acordos. E é nessa linha que o nosso Parlamento tenta intermediar. É o que percebemos durante o decorrer do dia de hoje já, com as reuniões, comissão, com a gestão dos recursos públicos e aqui eu vou falar dos hospitais filantrópicos. Apresentei no mês de julho um projeto de lei que pretende incentivar a transparência, obrigando a tais instituições a manter páginas na internet com dados sobre administradores, conselho fiscal, últimos balanços contábeis e outras informações exigidas, inclusive, até pelo Ministério Público, Tribunal de Contas e o Poder Executivo. Além disso, também mostrar os números de contratos e convênios firmados e seus respectivos processos administrativos, eventuais editivos, editais, extratos de contratos, relatórios de execução, físico e financeira, entre outros documentos. muito bem, a ideia é que essas entidades abram a conta bancária específica para receber e movimentar os recursos provenientes de cada contrato ou convênio celebrado com o Poder Público e que, caso não sejam atendidos os requisitos previstos no projeto, que eu espero ver convertido em lei, a entidade não poderá mais receber recursos estaduais, municipais e federais, e isso sem prejuízo a outras penalidades. Porque a proposta é que o recurso público seja bem aplicado, com detalhamento preciso de despesas e pagamentos, nome do credor, relação de bens adquiridos, produzidos e construídos. Tudo em favor da transparência. Eu peço vênia dos colegas para me deter na importância desse projeto, porque, vou exemplificar, o município de Braço do Norte, nós temos um exemplo de sucesso nessa linha de ação. Lá nós temos o hospital chamado Santa Teresinha, adotou como prática a transparência com informações precisas num site para que todos os detalhes relativos às finanças da instituição possam ser acessados por qualquer pessoa na internet. Isso deu credibilidade à gestão hospitalar daquela instituição filantrópica, com a confiança de todos os que aportam recurso em favor do hospital, sejam as prefeituras que têm convênios celebrados, o governo estadual, o governo municipal, enfim, federal, e até de empresários que querem apoiar quem cuida da saúde da população, e não vê dificuldade em mostrar onde cada real ou centavo está sendo aplicado. Isso faz uma enorme diferença. Senhoras e senhores, é notório a necessidade de maior controle dos recursos destinados às entidades e demais entidades sem fim lucrativos, como é o caso dos hospitais, porque a mídia, de maneira geral, volta e meia aponta fraudes, desvios de recursos, malversação de verbas públicas, descumprimentos de convênios e contratos, bem como a falta de prestação de contas por entidades. Essa é a razão de ser do projeto de lei que tramita nesta Casa, para o qual peço atenção devida dos colegas que participam das comissões técnicas, onde a matéria irá a debate e de maneira geral para todos, pois é uma proposta em defesa da sociedade catarinense. A transparência na gestão pública está bem expressa na Lei de Responsabilidade Fiscal do ano 2000, alterada pela Lei Complementar 131 de 2009. Essa legislação amplia a transferência na gestão pública e abre espaço para a participação da população, tanto em audiências públicas como no acompanhamento da gestão de recursos por meio da obrigação da publicidade de informações. Por isso, o projeto em tela de número 233 barra 2019 vem harmonizar com princípios da legislação que defende a publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e eficiência na gestão do que é público. Então, essa é uma grande preocupação, meus amigos, ele seja aplicado de uma forma responsável, fazendo sempre muito mais com muito menos. Pois se na Prefeitura, no Estado e na União nós precisamos de prestar contas, por que as entidades filantrópicas não têm que prestar conta do recurso que vem do público, que é do município, do Estado e do Federal. Então, isso nada mais justo, acredito eu, a exemplo de Braço Norte como citei, é que faz hoje um belo trabalho e tenho certeza que temos muitas e muitas entidades pelo Estado afora que fazem ótimos trabalhos, mas nada custa mostrar para o cidadão, para os colaboradores e quem aplica dinheiro nessas entidades, como ele está sendo aplicado, de que forma e se está sendo feito correto. Então, deixo aqui o meu pedido da apreciação nessa casa do projeto de lei que aqui tramita, obrigando os hospitais filantrópicos a ter portal de transparência para assim poder continuar recebendo recursos públicos. Nada mais, agradeço, muito obrigado. Obrigado, deputado Von Ney Weber. Com a palavra agora o Bloco Social Liberal, PSLPL, pelo prazo de até 13 minutos e 30 segundos. Não havendo quem queira se manifestar, o Bloco Parlamentar PP, PSB, PRB e PV, pelo prazo de até 12 minutos, com a palavra o deputado Ivan Nates. senhoras e senhoras deputadas, que nos acompanham pela rede social, pela TVA, eu primeiro quero desejar a todos um bom retorno ao segundo semestre, trabalho legislativo, acredito que o primeiro semestre foi extremamente produtivo para Santa Catarina, a Assembleia Legislativa ajudou o governo do Estado nas pautas que chegaram a essa casa, a Assembleia Legislativa entregou ao governador a reforma administrativa que ele pediu, a Assembleia Legislativa colheu as informações do setor produtivo de Santa Catarina, ouviu o governo, reuniu as lideranças e votou a nova política de ICMS do Estado com os reparos que nós vamos fazer amanhã, com certeza, porque a experiência dos deputados aqui da casa que conhecem efetivamente o agronegócio vão encontrar uma solução para proteger a indústria agrícola catarinense, a produção agrícola catarinense da concorrência evidente dos estados do Rio Grande do Sul do Paraná, a experiência dos nossos deputados os mais antigos e aqueles especificamente ligados à pauta do agronegócio vão indicar para o governo do Estado uma solução para esse impasse e eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa vai entregar mais esse desafio com o governo do Estado então a Assembleia tem sido parceira a Assembleia tem contribuído e ajudado o governador a construir a sua pauta agora o governo resta fazer a sua parte entregar qualidade de vida e melhorar a vida dos catarinenses já passaram-se seis meses daqui a pouco a gente vai ter que ver obra nas estradas de Santa Catarina vão ter que ver melhoria nas escolas dos catarinenses vamos ter que ver mais segurança pública mais saúde nos nossos hospitais porque o governo já ultrapassa os sete meses de mandato e a coisa precisa começar a acontecer mas estamos confiantes tenho certeza governador Carlos Moséis tem muita coisa boa para comunicar Santa Catarina mas dito isso eu quero dizer que nós tivemos em São Carlos no oeste catarinense participando do primeiro fórum das águas lá em São Carlos na região das águas de Chapecó e eu tive a alegria de poder conversar com o setor do turismo das águas termais porque as águas termais tem muito a entregar em termos de crescimento turístico para o estado de Santa Catarina nós já temos consolidados algumas regiões com águas termais no estado mas é preciso fortalecer a criação de outras zonas e criar mecanismos de atração permanente para aquelas regiões cuja água termal é o atrativo senhores deputados há uma observação extremamente importante com relação às águas termais ao turismo de águas termais às nossas instâncias termais na época de férias a ocupação de 62% médio dos leitos e fora do período de férias 40 apenas 40% dos leitos dos do do dos leitos das águas das nossas instâncias termais ocupadas esse é um grande desafio da Santur é um grande desafio do setor turístico catarinense fazer a ocupação dessas vagas ociosas atrair o turismo de terceira idade para ocupar as vagas hoteleiras que estão à disposição nas águas termais o mais 60 que é a característica que se dá ao turista de localidade de interior ou do próprio estado o mais 60 já ultrapassa a barra de 42% dos catarinenses e o mais 60 é que vai ocupar essas vagas ociosas nas águas termais do estado de santa catarina os nossos hotéis como itá piratuba são carlos agora são joão imperatriz a região aqui de santo amaro da imperatriz toda essa região que tem disposição de hotel de águas termais tem que trabalhar para fortalecer e atrair o turismo do mais 60 as pessoas com mais 60 anos de idade estão viajando estão passeando estão ocupando nossas redes hoteleiras e o setor já obviamente está trabalhando essa pauta mas o governo tem que ajudar a Santur tem que ser parceira tem que treinar nós temos um grande desafio em questões de turismo rural por exemplo onde os entraves da vigilância sanitária são o maior problema do turismo rural catarinense precisamos afastar as questões da vigilância sanitária transformar as responsabilidades das vigilâncias sanitárias nas casas de turistas da casa de turismo rural responsabilidade dos municípios então tem muita coisa para fazer em termos de turismo em Santa Catarina principalmente do turista mais 60 esse que é o da melhor idade que está viajando que está andando de ônibus que está procurando novas aventuras então a minha felicidade de poder estar junto com a Santur estar junto com o Senac com o Sebrae com o o treino turístico catarinense para ajudar a abrir portas e enfrentar esse desafio o PIB catarinense do turismo já é de 12 13% nossa meta é chegar a 16% até 2022 e para isso tem que trabalhar muito tem que criar mecanismos divulgar o estado e hoje para a felicidade de quem trabalha com turismo em quem fortalece o turismo de Santa Catarina uma matéria do valor econômico na página de viagem trouxe um roteiro terrestre catarinense para para turistas deputado bispo o valor econômico na sua página de viagem trouxe em detalhes um roteiro turístico terrestre em Santa Catarina então nós estamos vendo o estado começa a se apresentar fora do estado dentro do país Santa Catarina começa a se apresentar e eu tenho certeza que nós vamos dar um salto muito grande na qualidade de turismo aqui em Santa Catarina é preciso trabalhar em parceria com o Paraná é preciso trabalhar em parceria com o Rio Grande do Sul fazer política de turismo concentrada reviver aquela 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 pauta que dizia que o sul é o meu país o sul é o meu destino aliás o sul é o meu destino que é uma pauta que foi vendida durante o governo o governo do presidente Lula o sul é o meu destino onde Paraná Santa Catarina e o Rio Grande do Sul trabalhavam em pautas conjuntas para atrair o turismo catarinense e vem notícia boa aí vem notícia boa aí está saindo a passarela de vidro lá em Laorumilha né em Bom Jardim da Serra está saindo a passarela de vidro lá no Rio do Rastro que é uma boa notícia para a região de Bom Jardim da Serra Lauro Miller está saindo a questão dos quênios o Ministério do Turismo está começando já está pronto para aprovar o turismo de quênios aí na região sul do estado que começa em Pescaria Brava e dali para cima então muita coisa boa está sendo lançada para fazer turismo em Santa Catarina espero sinceramente que a gente consiga vencer os desafios o governo seja feliz nas suas decisões o trade possa treinar o nosso nosso recepcionista para que ele receba tanto turismo tanto turista interior quanto turista exterior turista que vem de outros estados para poder tratar bem esse povo atrair mais gente e gerar riqueza turismo de Santa Catarina se fortalece e a Assembleia Legislativa é parceira dessa pauta muito obrigado seus deputados obrigado ao deputado Ivan Nats dentro do horário destinado aos partidos políticos agora o bloco social democrático PSD PDT PSDB PSC dividido entre o deputado Vicente Caropres e o deputado Milton Alves por o prazo de até 15 minutos Boa tarde senhor presidente senhoras e senhores deputados embora o tema vá surtir um efeito importante aqui pelo menos espero mas vamos tentar ser concisos no assunto mas é algo de extremo interesse público e vai motivar sim nós darmos uma reviravolta de apoio às instituições que precisam de recursos e que fazem benemerência entidades filantrópicas espalhadas no Estado e de interesse do cidadão venho até essa tribuna propor um projeto de lei que visa transformar uma simples atitude de compra corriqueira no nosso dia a dia em um exercício de cidadania que favoreça a todos os envolvidos trata-se do projeto de lei da nota fiscal segura o brasileiro e o catarinense não tem em seu comportamento de compra o hábito de solicitar a nota fiscal as estatísticas são bastante objetivas e demonstram o quanto dificuldades a ausência do documento fiscal da nota cria para todos os envolvidos não me refiro apenas ao aspecto da arrecadação mas também o das relações comerciais que inúmeras vezes ficam dificultadas em garantia assistência técnica ou troca de produto a nota fiscal garante o direito do consumidor dando a proteção adequada da boa fé da indústria ou do comércio diversos estados já tomaram essa dianteira São Paulo Paraná Rio Grande do Sul Alagoas Distrito Federal até mesmo a nossa capital semana passada noticiou seu ingresso nesse sistema é um passo importante para nosso estado e todos ganham com isso o consumidor a arrecadação e as entidades que serão beneficiadas tenho certeza que esse projeto é apenas o início ao reconhecer seus múltiplos valores cada parlamentar disciplinário poderá contribuir para expandir o projeto visando cada vez mais ampliar bons hábitos que tornam o programa nota segura um agente de cidadania e benefícios sociais para todos protocolado na semana passada o projeto de lei da nota fiscal segura propõe a criação de um programa para incentivar nós catarinenses o hábito de solicitar a nota fiscal em todas as operações comerciais e de serviços realizadas em nosso estado com vistas a diminuir a evasão fiscal e garantir a justa arrecadação de tributos em prol de toda a sociedade catarinense o programa nota segura tem como objetivos também recompensar recompensar o consumidor e auxiliar entidades sem fins lucrativos que atuem em áreas prioritárias como saúde educação segurança assistência social cultura de esporte proteção aos animais e também ao meio ambiente entre outras entidades do terceiro setor uma vez que toda a arrecadação estadual reverte em serviços à população a fiscalização voluntária feita pelos cidadãos dentro do programa nota segura é um estímulo ao exercício da cidadania senhoras e senhores parlamentares todos sabemos que a arrecadação fiscal é parte fundamental do pacto social é a contribuição de cada indivíduo para o coletivo da sociedade só o recolhimento de tributos pode garantir recursos para o estado e que esse atenda ao público que depende dos seus serviços nas mais variadas áreas da administração sobre os detalhes desse programa todos poderemos estudá-los e contribuir em seu devido tempo nas comissões de maneira que só vou fazer um breve resumo de como ele está proposto obviamente como tudo que trata de receitas estaduais toda a operação de execução do programa notas fiscal segura estará a cargo da secretaria da fazenda a partir da criação de um site e aplicativo de celular no qual cidadãos e entidades sem fins lucrativos possam se registrar no programa ao se cadastrar automaticamente uma conta corrente é criada em nome do cadastrado seja pessoa física ou entidade do terceiro setor cada nota fiscal registrada por cadastro no programa nota fiscal segura gerará créditos sobre o valor do ICMS de cada operação de compra de mercadorias bens ou serviços de empresas localizadas aqui em Santa Catarina esse crédito será dividido da seguinte forma 10% para o cidadão e 10% para uma entidade sem fins lucrativos toda vez que o cidadão receber uma nota fiscal e declará-la no site 10% do valor do ICMS será acreditado em sua conta do programa nota segura esses valores acumulados poderão ser usados para pagamento de IPVA ou depositado em conta bancária do cadastrado os outros 10% a pessoa poderá escolher livremente uma das entidades cadastradas no programa e beneficiá-la com a doação para se ter uma ideia cada ano em São Paulo com o programa nota fiscal paulista arrecadou a mais 800 milhões de reais então é um programa robusto é um programa de alta adesão por parte dos cidadãos e tenho certeza que ele virá reforçar a participação do cidadão e fidelizando a compra em território catarinense quem quiser ajudar o seu hospital quem quiser ajudar determinadas instituições que lidam com o terceiro setor vão poder fazer isso livremente espontaneamente cadastrado e regulamentado pela Secretaria de Estado da Fazenda é a contribuição que eu posso dar é a contribuição que eu peço de cada um dos parlamentares aqui para enriquecer o projeto e até adicionar eventualmente correções ou incorreções que porventura ele possa ter foi um projeto muito bem avaliado pela minha equipe por mim e por contribuições de entidades que fizeram questão de que nós apresentássemos esse programa que afinal vem de encontro o que o governo deseja o aumento da arrecadação muito obrigado com a palavra o deputado Milton Alves senhor presidente Rodrigo Minotto que preside os nossos trabalhos hoje cumprimentar todos os senhores deputados senhoras deputadas presentes primeiro gostaria de hoje é um dia muito importante para a política catarinense eu gostaria que em nome do nosso nossa bancada do PSD deputado Ismael anunciar com muita alegria que na manhã de hoje o ex-prefeito de Blumenau Napoleão Bernardes se filiou ao PSD e muito mais do que isso é aquilo que nós estamos propostos a fazer na recuperação da atuação político-partidária em Santa Catarina tão necessária que seja restabelecida em todo o nosso país então com muita alegria eu queria anunciar aqui para os colegas deputados e deputadas para toda Santa Catarina a filiação desse grande promissor líder duas vezes prefeito de Blumenau Napoleão Bernardes e outro assunto importante deputada Ada que hoje pela manhã todos nós estávamos lá reunidos com as federações da agricultura catarinense e aí nós pudemos perceber na fala de todos os líderes o quão importante é a atuação dos parlamentares em defesa de Santa Catarina deputado Marcos Vieira nós temos falado isso nós não estamos aqui para fazer oposição a governo nenhum pelo contrário nós queremos ajudar o governo e achamos que ajudando Santa Catarina nós deputado Altair Silva estaremos ajudando o governo porque é assim que funciona a agricultura catarinense deputado Sopelsa ela é muito importante para Santa Catarina a maioria das propriedades são minifundiárias mas até nesses minifúndios nós somos campeões na produção de cebola de alho lá deputado Titon na Campos Novos na região de Campos Novos dos grãos que são tão importantes da fruticultura da serra deputado Marços Machado e nenhuma dessas culturas consegue produzir e competir se não tiver o uso dos defensivos agrícolas por isso nós provocamos essa reunião dos setores com a Assembleia Legislativa no dia de hoje e também a iniciativa da Comissão de Finanças através do nosso presidente deputado Marcos Vieira vice-presidente Luciane Carminati de onde todos os membros da Comissão de Finanças assinaram anterior ainda ao nosso recesso de duas semanas para que a gente postergasse o início da validade dos decretos 1866 1867 para 31 de agosto para que nós possamos deputado Fernando Krelin a exemplo de como fizemos antes do recesso com vários setores aqui mesmo nessa casa com o secretário da fazenda presente com os setores vindo aqui as federações sendo ouvidas e se chegou a consensos importantes e se conseguiu consertar muitas coisas e é isso que nós temos que fazer com a agricultura não é uma ação contra o governo porque o governo vai ter que mandar um projeto de lei para cá para nós reinstituirmos deputado Berlanda os incentivos mas não tem lógica não tem lógica nós tributarmos em 17% quando o Rio Grande do Sul é 0 ou 4,8 deputado Zé Milton Schaefer vossa excelência que é da agricultura e compreende muito bem o que vai acontecer com essa medida é que a grande maioria das lojas dos comércios da agricultura em Santa Catarina das agropecuárias vão ter sérias dificuldades de continuar mantendo seus empresas porque não vão mais vender defensivo agrícola em Santa Catarina e a SIDASC que faz um trabalho de acompanhamento muito importante a Ipagre daquilo que está se usando no campo vai perder esse controle porque na ânsia de poder continuar competindo o nosso agricultor vai trazer até defensivos aí de contrabando do Paraguai que nós somos divisa aí no oeste de Santa Catarina onde está o nosso grande celeiro então a questão de inteligência a gente pede esse apoio de todos os parlamentares para que nós votemos esse relatório deputado Zé Milton amanhã de manhã na comissão de finanças à tarde possamos votar aqui em plenário para dar tranquilidade para os segmentos continuar trabalhando durante esse mês na esperança de que o governo vai recebê-los e juntos com a casa com as federações o governo e os deputados nós certamente vamos achar a melhor equação para que a partir de 31 de agosto nós teremos tenhamos uma lei que permita a competitividade com os demais estados brasileiros é isso que a gente pede e eu queria trazer aqui deputado Vicente Caropreso falou na arrecadação gente a arrecadação do ICMS de Santa Catarina nos primeiros seis meses desse ano comparativamente aos seis meses do ano passado saltou de 5 bilhões 827 milhões para 927 milhões para 6 bilhões 987 milhões mais de um bilhão de crescimento de arrecadação do ICMS média de 17,8% de crescimento enquanto o país não cresce um então Santa Catarina se mostra competente Santa Catarina se mostra deputado Berlanda que os empresários são sérios que pagam imposto que o povo é ordeiro por isso a arrecadação de Santa Catarina cresce tanto então o problema nosso não é somente aumentar a arrecadação o nosso problema é continuar com o ambiente competitivo aos negócios para que a gente possa sim estar ajudando Santa Catarina a ser cada vez mais forte o nosso povo com mais oportunidades e o governo e o governo de Santa Catarina fazendo bem a sua parte nesse sentido então eu volto a pedir novamente para todos os pares dessa casa que amanhã a gente faça nós vamos apresentar o relatório postergando os decretos até 31 do 8 que a gente faça a votação amanhã e imediatamente começamos a articulação com o governo para nós acharmos o melhor caminho esse caminho vai ser conjunto construído conjuntamente como se deve fazer a boa política em Santa Catarina muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Milton Alves encerrado o horário destinado aos partidos políticos passamos para a ordem do dia pedido de informação pedido de informação número 325 da autoria da deputada Ana Campagnolo solicitando ao secretário da Casa Civil informações acerca da situação da rede de distribuição de energia elétrica para o distrito industrial do município de Porto União em discussão não havendo o que queira discutir em votação aprovado pedido de informação 326 deputada Ana Campagnolo solicitando ao secretário do Estado da Saúde informações acerca das parcelas oriundas dos recursos da fonte 100 no governo do Estado de Santa Catarina para o hospital de caridade São Brás localizado em Porto União em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovada pedido de informação 328 autoria do deputado Laércio Schuster solicitando ao secretário da infraestrutura e mobilidade informações acerca da previsão de retomada das obras de pavimentação asfáltica da rodovia SC 390 no trecho compreendido entre os municípios de Anitta Garibaldi e Celso Ramos em discussão não havendo o que queira discutir em votação aprovada pedido de informação autoria do deputado Jair Mioto solicitando ao secretário da infraestrutura e mobilidade informações se existem obras paralisadas no Estado e os motivos em discussão com a palavra o autor do requerimento do pedido de informação deputado Jair Mioto deputado Rodrigo Minotto presidindo a sessão esse requerimento levanta um tema muito importante para o nosso Estado muito melhor do que começar bem é terminar bem e nós temos hoje no nosso Estado um problema de continuidade de muitas obras que estão para ser concluídas eu acho que é importante essa casa ter uma noção e saber também claro eu creio que há um comprometimento do governo estadual em concluir diversas obras como o próprio centro de eventos em Balneário Camboriú como a própria ampliação do hospital regional em Chapecó eu acho que é um tema relevante para que nós possamos saber essas informações e nos posicionarmos com relação a isso pois a população anseia pela conclusão de diversas obras do Estado sei que há boa vontade do governador mas eu creio que é um tema relevante nós temos esse levantamento e trabalharmos para que diversas obras do Estado sejam concluídas e venham alavancar a nossa economia em discussão não havendo mais quem queira discutir em votação aprovado pedido de informação 329 da autoria do deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da existência de cirurgias eletivas aguardando em fila no hospital regional de São José em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado pedido de informação 330 da autoria deputado Ismael dos Santos solicitando ao secretário da educação informações sobre qual etapa se encontra o processo de transferência para o município de Tubarão da escola básica professora Angélica Cabral no município de São Bernardo no bairro São Bernardo em discussão não havendo o que queira discutir em votação aprovado pedido de informação 331 autoria deputado Fernando Pellin solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca de quais ações do governo catarinense quanto ao planejamento execução e avaliação de programas e ou projetos de prevenção e tratamento da obesidade infantil no âmbito da rede estadual de ensino em discussão não havendo o que queira discutir em votação aprovado moções moção 340 autoria deputada Luciana Carminati manifestando aplausos aos atletas comissão técnica e dirigentes da delegação esportiva do município de Chapecó pela conquista do título de campeã geral da 32ª edição dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina em discussão com a palavra autora da moção deputada Luciana Carminati presidente eu quero apenas fazer o registro que é a primeira vez que Chapecó deputado Altair consegue esta façanha que sempre era para os municípios maiores então de fato é merecido é um trabalho incansável de longo tempo tanto da equipe técnica a direção a prefeitura como um todo mas especialmente os atletas então é o registro que eu gostaria de deixar porque de fato Chapecó merece esse título obrigada receba também os nossos cumprimentos aos atletas e a comissão técnicas e dirigentes da delegação em votação aprovada moção número 341 de autoria do deputado João Amin cumprimentando o senhor Luiz Felipe Pfeigler pela conquista da sétima medalha de ouro na Olimpíada brasileira de matemática das escolas públicas em discussão não havendo que queira discutir em votação aprovada moção 342 deputado João Amin manifestando aplausos a cervejaria Lombier pela conquista de duas medalhas de ouro na Copa Mitade Del Mundo no Equador em discussão não havendo que queira discutir em votação aprovada moção 343 de autoria do deputado João Amin cumprimentando a cooperativa de produção agroindustrial pela passagem de seus 15 anos de fundação em discussão não havendo que queira discutir em votação aprovada moção 344 de autoria deputado João Amin cumprimentando o atleta Florianopolitano Isaac Lorenzo de Jesus pela conquista de nove medalhas de ouro conquistadas nos jogos abertos para desportivos e nos jogos escolares para desportivos em discussão não havendo que queira discutir em votação aprovada moção número 345 de autoria do deputado João Amin cumprimentando o senhor Hélio Lange pela publicação da obra pelo Orbe da Urbe em discussão não havendo que queira discutir em votação aprovada requerimentos requerimentos 893 deputado Jerry Comper solicitando ao presidente da Anatel e ao diretor da TIM em Santa Catarina a instalação de uma antena de telefonia móvel no bairro Gaspar Alto município de Gaspar com o intuito de melhora na qualidade do sinal e dos serviços prestados em discussão não havendo que queira discutir em votação aprovada esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos requerimentos 866 deputado Altair Siva requerimento 867 deputado Laércio Schuster requerimento 868 deputado Ismael dos Santos requerimento 869 deputado Mauro de Nadal requerimentos 870 877 e 894 deputado Fernando Clellin requerimento 878 deputado João Amin requerimento 879 e 892 deputado Maurício Scudlac requerimento 895 autoria deputado Márcio Machado requerimento 896 autoria deputado padre Pedro Baldiceira esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações indicação 1001 deputado Romildo Titton indicações 1002 1003 1021 e 1025 deputada Ana Campagnolo indicações 1004 e 1005 deputado Ricardo Alba indicações 1006 e 1010 deputado Sargento Lima indicação 10011 deputado Laércio Schuster indicações 1012 e 1017 a 1020 deputado Jerry Comper indicações 1013 1013 1014 e 1022 a 1024 deputado Ismael dos Santos indicação 1015 autor deputado Jair Mioto indicação 1016 deputado Valnei Weber indicações 1026 e 1027 deputado Fernando Clernin indicações 1028 a 1034 deputado João Amin Encerrada a ordem do dia passando para as explicações pessoais inscrito para falar o senhor deputado Bruno Souza a quem concedo a palavra por até 10 minutos Boa tarde senhores deputados sejam todos muito bem vindos de volta aos nossos trabalhos fico feliz de estar aqui para esse próximo semestre que seja um semestre produtivo e de muito trabalho para todos nós mas senhores 1776 Adam Smith começou talvez uma pergunta que demorou muito tempo para ser respondido mas ele iniciou o estudo sobre o que causa a prosperidade e a riqueza das nações por muito tempo se debateu isso e sobre o que faz um país e seu povo ser mais próspero isso sempre foi um grande questionamento ao longo desses séculos e esse debate por muito tempo ele permeou a sociedade muitas vezes acharam ou muitos estudiosos acreditavam que talvez fosse fosse a geografia o problema é que as evidências empíricas temavam em discordar disso fosse a geografia países que ocupam a mesma região geográfica como as Coreias não teriam resultados tão diferentes sendo a Coreia do Sul 20 vezes mais ricas do que a Coreia do Norte ou então a Alemanha que ocupa basicamente a mesma região central da Europa não teria tido obtidos resultados tão diferentes quando esteve dividida entre Europa Ocidental e Oriental muitas pessoas também acreditavam que eram as riquezas naturais mas também isso não faz muito sentido porque fosse assim porque países como a Arábia Saudita o Kuwait ou a Venezuela que tem que são ricos em recursos naturais não conseguem ter um desenvolvimento sustentável e se tornarem países realmente prósperos e desenvolvidos ao mesmo tempo países como Israel que é um deserto ou Hong Kong que é uma pedra e Singapura que é um minúsculo país no meio do oceano uma ilha com pouquíssimos recursos naturais se tornaram países com as maiores rendas per capita do mundo novamente a evidência empírica teima em desmentir os estudiosos muitas pessoas também acham que pode ser a cultura mas também isso não faz muito sentido novamente fosse assim os exemplos que usei antes como os mesmos países a mesma cultura quando foram divididos em dois entre Europa Ocidental e Europa Oriental teríamos tido os mesmos resultados ou então países da Península da Coreia novamente aquele povo teve a mesma raiz etimológica porque que eles obtiveram resultados então tão diferentes também não é isso hoje sabemos que o que na verdade justifica a prosperidade de um povo muito mais do que apenas educação e o capital físico envolvido são as regras do jogo é isso mesmo são as regras as instituições aquelas regras aonde a população os negócios os empreendedores eles são submetidos ao que eles são submetidos hoje sabemos com muito mais certeza de que é isso realmente que determina se um país será ou não próspero e como que o Brasil está em relação a essas regras do jogo em relação as suas instituições como saber como estamos bom existe um índice que é o índice do Heritage Foundation que nos dá um bom indício de como o Brasil está em relação a isso e é curioso que esse índice ele mede justamente a liberdade econômica de um país e esse índice é curioso que ele tem uma correlação muito forte com a prosperidade do país e também com o índice de desenvolvimento humano daquele país ou seja quanto melhor o país ranqueia neste índice ou seja quanto maior a sua liberdade econômica também esse país tem mais prosperidade e vejam só mais desenvolvimento humano também o Brasil nos últimos anos entretanto não tem ranqueado muito bem nós estamos na posição 150 em 186 países no índice de liberdade econômica nós temos menos liberdade econômica que o Egito a Etiópia ou a Ucrânia países que sofreram ou com desastres naturais ou ditaduras ou guerras e nós temos menos liberdade econômica que todos esses países isso é terrível porque nos coloca como o 36º país do mundo mais hostil aos negócios 36º país aonde empreender se torna uma atividade mais difícil além desse país ainda cito ainda a Índia e o Haiti também todos esses países enfim desde 2003 nós pioramos muito no índice de liberdade econômica o PT além de tirar muito da nossa economia nos relegar a nova matriz econômica e um desastre econômico a maior recessão que esse país já teve ainda nos tirou também a pouca liberdade econômica que nós tínhamos nós estamos hoje pior do que nós estávamos em 1998 quando o assunto é liberdade econômica regredimos muito regredimos demais retrocedemos duas décadas em liberdade econômica e a pergunta então nessa situação enquanto o congresso tenta pautar a MP 881 que é a MP da liberdade econômica o que nós aqui em Santa Catarina podemos fazer o que essa casa pode fazer em relação à liberdade econômica e sobre as regras do jogo que afinal é aquilo que nos torna mais produtivo e aquilo que pode dar mais prosperidade para o nosso povo nesses seis meses de mandato eu tenho visto que muitas vezes não por culpa de ninguém mas por culpa da emergência dos fatos nós lidamos estritamente com aquilo que está diante de nós estritamente com as questões contextuais lidamos pouco com aquilo que é estrutural lidamos com a nossa dor lidamos pouco com a nossa doença infelizmente tratamos dos sintomas e não das causas e é natural que assim o seja porque o dia a dia nos leva a isso o problema disso tudo é que ao tratar apenas dos sintomas deixamos de tratar da causa disso tudo só colocamos mais água dentro de uma caixa d'água furada como eu sempre digo é como quando nós ouvimos aqui uma empresa que reclama por exemplo dos incentivos fiscais e é normal que assim que reclame porque realmente a empresa fica numa situação muito complicada mas nós não lidamos com o nosso desarranjo fiscal não lidamos com o nosso desequilíbrio das nossas contas públicas um é os sintomas e o outro é a causa é quando por exemplo um órgão vem aqui e reclama dos seus repassos mas nós não estamos lidando por exemplo com o teto de gastos ou sobre o que é prioridade para o estado novamente lidamos com os sintomas e não lidamos com as causas deixamos de tratar a doença a doença fica de lado e senhores nenhuma doença é tão maléfica tão danosa para a sociedade quanto a nossa baixa produtividade a revista The Economist ela fala que o Brasil está na sua longa soneca de improdutividade nossa produtividade hoje é a mesma que era em 1968 nós estamos há cinco décadas sem melhorar a nossa produtividade produzimos um quarto do que produz um americano e nós por apenas lidar com a doença não estamos lidando com a dor não estamos lidando com a doença nós temos que começar a lidar com o que é estrutural a doença da nossa improdutividade se queremos um estado mais próspero e essa assembleia pode fazer muito em relação a isso pode fazer e eu estou aqui propondo e convidando os senhores deputados para uma primeira iniciativa talvez nesse sentido nesse semestre que vai acontecer agora quinta-feira às 17 horas é o lançamento da frente parlamentar pelo livre comércio e pela desburocratização talvez com isso possamos avançar alguns pontos no nosso índice de liberdade econômica e podemos lançar também um pacto pela produtividade ou seja uma preocupação de todos nós com aquilo que estruturalmente nos torna improdutivos porque eu não quero ficar aqui 20 anos 10 anos mais dois mandatos um mandato ou mesmo o meu mandato debatendo apenas questões contextuais sem nada avançar no país e no estado que eu quero sem nada realmente mudar na base estruturalmente sem nada mudar nos fundamentos eu não quero isso por isso a frente parlamentar pelo livre comércio desburocratização se propõe a ser um instrumento na busca por aquilo que pode nos ajudar a mudar o que é estrutural eu quero aqui falar apenas alguns compromissos que essa frente tem porque a frente também assumiu uma iniciativa diferente ela tem um estatuto então quem assina tem o compromisso de defender os seguintes valores defender a livre iniciativa sempre e tão esquecida no Brasil votar pela redução dos nossos gastos que sim é a fonte dos problemas por exemplo quando a gente tem que diminuir incentivos fiscais porque os gastos não param de crescer se posicionar contra propostas que expandam poderes diccionários dos nossos agentes temos que limitar esse poder do agente em cima do empreendedor possuir sempre a presunção e defender a presunção de inocência da sociedade temos que acabar com a institucionalização da desconfiança isso não faz uma sociedade nem próspera e nem mais livre defender e votar pela expansão dos prazos de validade de alvaraz se posicionar de forma contrária a criação de burocracias e defender a lei da responsabilidade fiscal que é aquela lei que tenta trazer um pouco de razoabilidade aos nossos gastos públicos está na hora senhores nós começarmos a tratarmos da doença e não só dos sintomas está na hora de nós pensarmos um país daqui para frente um estado daqui a 10 20 anos que estado nós queremos será que vamos querer quanto um minuto seu deputado obrigado talvez eu nem utilize mas eu convido todos a começar a pensar um estado para daqui a 10 20 anos eu não quero ter que daqui a 20 anos discutir os mesmos temas mas eu fico olhando para o passado e algumas vezes a sensação que eu tenho é que há 20 anos atrás há 15 anos atrás nós discutíamos problemas muito parecidos com o que nós discutimos hoje talvez tenha sido justamente por isso porque imersos no dia a dia olhamos só para aquilo que está na nossa frente e deixamos de olhar para aquilo que está no futuro cuidando do presente e esquecemos às vezes de cuidar do futuro e eu faço esse convite a todos os deputados para que estejam presentes na quinta-feira para que nós possamos cuidar um pouco mais do nosso futuro e do estado que nós queremos daqui a 10 20 e 30 anos muito obrigado obrigado senhor deputado Bruno Souza não havendo mais oradores inscritos nada mais havendo a deliberar esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra especial para hoje às 19 horas em homenagem à polícia militar rodoviária estadual do município de Ibicaré está encerrada a presente sessão e aí a segunda e aí o e aí e aí Obrigado.